Música Olha o balde deles a esquerda Simbora, molequeada, muito boa noite Começando um jogo pra vocês aí de início Primeiro eu fiz na live aí Jogo Squad, galera É um jogo É um simulador de guerra também Full online, não tem boot Ele não tem boot Você comunica com todo time individualmente Com o pelotão, com o resto Galera Presta atenção nesse jogo, galera Vocês vão curtir Se liga Já tá indo pra treta aqui, é o mapa, ó Ah, já pegou o mapa aqui Peraí que eu vou descer, vou descer Vou descer Co Алabal Certo Tá indo pra treta aqui Peraí que eu dou Ah, não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Aumenta um pouquinho o voluminho do agulho. Tô chegando aí galera, tô chegando aí. Samuel Ferreira curtiu a live. Pega o caminhão ali pra ver se ele vai ficar aqui. Luiz Silva compartilhou. Tomei mano. Tem cara lá no set lá. Grapa 600 aí. Pessoal, o cara nas costas. Cara nas costas. Ó, ó, ó. Fodeu o carro do set lá, idiota. Os caras tão dando a volta aí provavelmente. E aí Luiz, suba em volta. Você tem isso aí ou pilar? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem mais cara. Vem lá galera. Tá saindo o áudio dos caras aí pra vocês. Corico 3. oi Derrubei, derrubei ali na pedra. Pessoal, tira esse rádio. Tira o rádio. Vem descalvo esse rádio rapidinho. Tomei, tomei. Tomei também. O cara tá perto do caminhão já, e aí. É que mentira, velho. Esses caras tão muito a pé, cara. Cara, esses caras tão colados aqui. Tô errado, só tem eles aqui. Você tá full aqui. Perfeito, Luiz. Eles vão descalvar o rádio, rapaziada. Não vai dar tempo da gente fazer nada aí. Perdemos o jogo já, né? Muito bizarro isso. Tem lógica. Os outros esquadrão querem jogar. Os caras tão na puta pariu e perdido. Agora que eles tão entrando lá. Cara, olha onde é que o contorante tá vendo. Caramba, que lógica. Que diabo. Euber Almeida, Oliveira, curtiu a live. Vou tentar dar respawn aqui, ó. Imerson Lisboa curtiu a live. Não tem lugar pra ser, mano. Só o rali. Pra fazer defesa. Não tem lugar pra ser. Suelente, tu curtiu a live. Posso ser, hein? Você não rali, não, ué. Não tem como mais recuperar isso aí, não? Pegamos aqui. Foda lá, galerinha. Vamos lá. O jogo aqui, cara, tem que ser muito tático, mano. Senão vai dar ruim. Tô baixando o Call of Duty, o Warzone. Tá dando pra baixar, mas tem que atualizar. Depois vou jogar amanhã. Pô, acho que amanhã eu vou vir de Warzone um pouco também. Vou voltar ao Warzone. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. E aí, Bruno? Boa noite. Galera, é importante o like de vocês aí na live, hein, galera? Embora. Alessantos curtiu a live. Caralho, mas eles tomaram o Niva lá. Foi um cabelo sem querer. Eu não sei mais. Tá cagado. Ah, eu vou pegar o caminhão. Marcelo Batista curtiu a live. Ô, Eduardo. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Marcelo. Vamos morrer o squad pra lá. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Pode vir lá. Carlos Eduardo, vega, curtiu a live. Ô, Carlinhos. Esse não é... Esse jogo chama squad. Squad. Esse jogo só tem pra PC. Esse jogo é um simulador de guerra, galera. Um simulador. Francis Douglas, se queira. Pinto curtiu a live. É, o Hatlet Luz eu preciso editar. Esse é o squad. Salve, Jefinho. Boa noite, Fede. Tudo bem, Francis? Wagner Gomes curtiu a live. O jogo é top, irmão. Esse jogo aqui é muito top. Esse jogo é muito top, galera. Muito top. É full online, galera. Não tem boot. É 120 players. O mapa é muito grande, galera. O mapa é muito grande, ó. O mapa é muito grande, gente. Onde tem um tiro. O mapa é muito alto. O mapa é muito grande, gente. Não tem uh... O mapa é muito alto. Tem um outro L. Nosso lá na bandeira. Onde tem um 20. O mapa é muito importante. Galera É, eu dei um tiro Os caras já falando, ó, eu dei um tiro sem querer, irmão Tá vendo? Deu um tiro sem querer Ó, eu dei um tiro Os caras já tá falando pra não atirar, tá vendo aí, ó Pra mim não atirar de bobeira, irmão, nem falei Fui eu, mano Tá vendo? Olha, João Começou os pipocos, ó Começou os pipocos, ó Flanqueia aqui pela direita e pelo tal Ô, comando, na esquerda, comando Ô, Cristo, na esquerda, aqui, ó 315 Dropa na 315 Tá, eu tô caído, eu não consigo nem Tô tentando chegar aí Tô tentando chegar aí Squad, squad Ô, Vinícius Tenta consertar esse Olha, galera Olha, quem puder deixar o like aí, galera Esse jogo chama squad É um jogo online, um simulador de guerra Um simulador mesmo, né? Tipo, caótico, Battlefield Toma 10 tiros Aqui tomou um tchau, mano Tomou um tiro Vai de base, tá ligado? Pra tentar consertar o caminhão pra nós aí, ó Cariçom, criptomo, curtiu a live Vira aqui em cima Ai, tomei Tem um VTR, tá vendo, galera? Você tá falando, ó Só PC, só PC, André O que que é um VTR? É um blindado, galera Ó, tô morto Porra, se vale a pena, mano Vale a pena demais, irmão Vale a pena demais Muito louco Ó, os caras já passaram a informação VTR 030, ó Tamo cavando aqui, ó Ô, Luquinhas Ah, tem cara no respawn, porra Ô, tem cara no respawn aqui, porra Cara no respawn, mano Ali já era Não tem como nascer, ó Dropa ali no respawn Ô, Paulo Tá bem na minha posição Murilo, Canguçu, curtiu a live Tem de tropa ali, ó Tá aqui, mano Tá, vamos ver se vai Anderson, aparecido Arruda, curtiu a live Nossa, que escraço Natan da maçã, curtiu a live Tá, tá aí Davi Souja, curtiu a live Tem, tem É bastante concorrido, servidor Tem dois servidores BR Ah, tá ali, mano Dropa tá ali, ó Tá, tá me cercado, irmão Mostra pressão, mostra pressão Mostra pressão André Marques, curtiu a live Ô, André Voltado de tropa ali, galera Agachado aqui, ó E a Zé Marques Tudo bem, mano? Oi O que aconteceu? O que aconteceu? A voar é o ar de praia A voar é o ar de praia O que aconteceu? Meu paper Vamos O que você、 o que você Não fez? Lil O que é isso? 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 Pedro Henrique curtiu a live. O que é isso? 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 João Ferreira Costa curtiu a live Paulo Henrique curtiu a live Caio Lima curtiu a live Rodrigo Silva curtiu a live Leverson Amanda curtiu a live Jackson Ferreira Alves curtiu a live Gaston Martinife curtiu a live Wesley Silva curtiu a live De Morvan Moreira curtiu a live. Bora galera, salve. Não, meu pai chegou aqui galera. Meu pai sonhou que... Olha só cara, eu trabalho com som né meu, aí meu pai mora num sítio aqui, aí ele chegou aqui batendo a janela, aí ele veio chorando aqui meu pai, falou que pra mim não ia fazer o serviço semana que vem, o caminhão de som, aquele som que eu tinha batido o trio elétrico e tinha pegado fogo em tudo, tá ligado? Aí eu tinha ido pro saco. Olha, tô até com medo agora, cê é louco. E é um evento, sabe, tipo de propaganda agora, de propaganda e tal. E aí ele sonhou que eu tinha bateu o caminhão, pegou fogo em tudo, eu tava no meio, aí meu pai veio chorando, cara, pra falar isso aí, pra mim não fazer o serviço, pra deixar quieto. Ah, acho que nada a ver, sonha é sonha, né? O que que cês acham aí, galera? Tô chorando aqui meu pai, cara, ele veio lá da casa dele. Pra mim não ia fazer o serviço. Não faz nada a ver, né, mano? Paulo Victor Fernandes curtiu a live. Ô, o Politeu, quem tá na situação aí, cara? Eu ajudei na defesa aqui da bandeira aqui, cara. Ronaldo Araújo curtiu a live. Pra dar, Ronaldo. Vai escutar alguém aí. Interção Cavalho curtiu a live. Como é que tá a situação aí? Eu tava ajudando no apoio aqui da defesa. Cara, tô chegando agora. Felipe Lins curtiu a live. Bora, Felipe. Ô, 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 Cris, tô chegando aí. Tem muito cara aqui. Felipe Priscila compartilhado curtiu a live. Tem que ser um verdadeiro, gente. Não me dá isso daí, pra ter serem. Bem nessa, não olhei. Qual que é a posição dos caras aí? Noito. Noito. Inimigo 04, norte. João Pedro Araújo curtiu a live. Peguei. Tem mais, viu? É outra casa, né? Tem mais, também. Não é outra. Vi o Pedro, não curtiu a live. Tem cara dentro da casa, né? Tomei, mano. André Costa curtiu a live. Tomei, mano. Tomei das caras da frente aí. Nossa, feed base aqui, mano. Tomei, palco. Tomei, tá botando por aqui lá. Ô, Renan, tem como chegar aqui, Renan? Gilberto Ferreira curtiu a live. Ô, Gilberto. Tá em mato, mano. A gente não vê os caras, e os caras me veem deitado, velho. É o inferno, cara. Ricardo Silva curtiu a live. Ô, Ricardo. Ô, André, você viu que eu falei pra você aí do meu pai, antes do meu pai aí? Você escutou, André, ou não? William viajou, ele curtiu a live. Tem um ralinho, não? Ah, bandeira pra nóis, irmão. Pra nóis aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Nem vi onde tomei, mano. Pera aí, que eu vou botar um ralinho. Genilson Silva curtiu a live. O que é o Genilson? Quem foi? E aí, Jeffing? Deu uma boa live aqui, mano. Agora um pouquinho que eu fui ver o meu pai que chegou. Viu? Ah, é. Posso falar aí? Tá saindo a live ou não? Não, não. É, meu pai chegou agora aqui. Eu achei estranho. Bate aqui, gelado. Meu pai dorme cedo, agora é 10 e quase 11 horas. O que que aconteceu? E eu trabalho com som, né, o Info. Ah. E eu vou fazer, eu tava fechando um serviço aí com o caminhão de som pra mim fazer a região aqui, uma divulgação, ligado? Tô sempre escutado. Aham, cara. Aí meu pai falou pra mim não ir que não sei o que, que teve um sonho muito real que eu tinha batido caminhão, pegou fogo em... Galera. É eu. Galera, não vai, velho. Hã? Não vai, mano. Ah, e tem alguma coisa a ver, mano? Tem, porra. Depois ele vai trocar ideia, tá? Ah, aconteceu com a minha mãe, eu sonhei da minha mãe e minha mãe acabou falecendo. Não sabe isso. Hã? Eu sonhei com a minha mãe e ela acabou falecendo mesmo. Então, no... Meu pai veio gelado, cara, chorando agora, essa daqui. Eu perdi até a manhã de fazer a live aqui, mano. Nossa. Só obedece, porra. Só obedeça, meu amigo. É dinheiro bom, mano. Dinheiro bom. Tem veículo na frente ali, ó. Do olho. Acho que é do jogo, não sei não. Cadê esse cara, velho? O cara subindo lá pra bandeira. É de guerra, Marcelo. Ele já me ouviu, rapaziada, essas horas. Eu vou montar aqui, eu já vejo. É a construção do jogo. Ah. Pois é, então, André. Ele veio chorando aqui, gelado pra mim não ir, cara. Tem um negócio pra se acalmar. O maluco morreu ali onde tá a marcação do rádio. Eu perdi até a manhã de fazer a live, mano. Na moral. É, eles tão cruzando daqui pra lá. Pode ser que a rádio é aqui ou a rádio é lá. Luiz Felipe Lazzarotto curtiu a live. Eu vou tirando em vocês. Ô, Luiz. Eu acho que é ali, hein, galera. Ali onde o colega morreu. É, aqui não é nada, não. Eu derrubei uns saindo da floresta ali. Tá indo 150, tá indo 150. Juliano Borges curtiu a live. Ei, Juliano. Porra, Rafael. Onde ele tá marcado lá? Felipe Sampão curtiu a live. Quem morrer nasce no ralê. Juliano Rufino curtiu a live. Ô, Juliano. Peguei mais um. Peguei mais um da bandeira. O anda aqui de meu lado, hein, mano. Kevin Lafarce curtiu a live. Ainda não. Jean C. Alves curtiu a live. Ah, já 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 tem que voltar. O que eu tô aí, cara? Ô, médico, tá bom. Chega aí. Não é problema. Raciuso Livreira curtiu a live. Gabriel Silva curtiu a live. Ô, Gabriel, obrigado, galera, por um presente na live aí, galera. Eu queria escavar o rádio, mano. Devia tá aqui. Alex Sander Nunes da Silva curtiu a live. Ô, Alex. Tudo bem, maninho? Não é problema. Tem muito caro aqui, gente. Tá mandando essa versão aí. Vai, vai, tá? Raciuso Livreira curtiu a live. Vai, sujando. Boa, marca a posição. Marca a posição, ô, Enzo. Tô aqui do seu lado. Marca a posição, Enzo. Tô do seu lado. Ô, Enzo. Tô do seu lado. Lucas Souza curtiu a live. Tô chegando aí. Tô chegando, tô chegando. Só vem, rapazé. Entra aqui. Aqui já é área. Caramba. Aqui já é área de bandeira, tá? Acosta, 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 acosta. Pessoal, espai. 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 Tô smokando, tô smokando. Derrubei, mano. Derrubei, mano. Segura, segura. Tô tentando chegar. Espai, levanta, espai, levanta. Tô sem vantagem. Alguém tem que levantar o médico. Os médicos aí, ó. Tem que levantar, mano. Os médicos prioridade. Boa, boa. Médico G8. G8, 7. Tá aqui comigo, médico. Vamos. Vai lá, tem... Eles estão saindo de lima, né, galera. Tem três. O caminho de lima restou indo em direção às costas de vocês. Eu vou desprezir de bandagem, mano. Vou esperar agora. Vou levantar o médico. Tô levantando aqui já. Tô levantando, tô levantando. Estão saindo. Tem uma caixa de munição ali atrás. Vem em cima. Vem com o caminho, hein. Vem cá. E aqui não travá. A gente tá conseguindo pegar ele, pronto. Fernando Moraes Garcia curtiu a live. Um estaco ótimo. Acabou minhas bandagens, hein. Não para, pô. Minha também tá zerada. Vou pegar mais. Vou te levantar. Matheus de Castro, Santana curtiu a live. Eu acho que não é assim, peraí. Eu vou levantar o médico. Cadê? Tá aí, tá aí. Pego o Danícios curtiu a live. Eu acho que não é assim, peraí. Eu acho que não é assim, peraí. Eu vou levantar o médico. Cadê? O cara tá aqui, G. Eles estão na pedra aí. Fala pra mim, na pedra aí, o Fex. Cinco segundos por ali, rápido. Eu tô acertando. Eu não tenho kit não, pô. Eu não tenho kit não, pô. Jefferson. Bruno, curtiu a live. As fortes. O Fabrício Vargas curtiu a live O Fabrício! Everton Augusto curtiu a live Pedro Gabriel curtiu a live A gente pensa nesse jogo Tem o Paulinho Obrigado José Luiz Obrigado Rodrigo pela 75 Queridão Ô José Rodrigo de Souza Galera só deixa eu ligar pro meu pai rapidinho Deixa eu só tranquilizar Ele sonhou que eu tenho um serviço pra fazer do som galera E ele sonhou que durante esse trampo meu tava com o caminhão Ele veio agora que me avisar Sonhou que o caminhão tinha pegado fogo E eu tava no meio E eu tava indo de base Deixa eu ligar pra ele só pra dar um help E falei se tá tudo bem lá com ele Rapidinho galera Valeu Cleitão Ô Josemar, tudo bem? Alô Olha aí de boa No lugar não Tô com cê rapaz É não, é pra dormir mesmo Tô com cê rapaz Mariano Ramos Neto curtiu a live Alô Falou Tá com Deus Dorme com Deus E já é Da manhã você tá Vai bater uma carnitona Vitinho Silva curtiu a live Ahn? Cara eu parei de levadeira ali Uma gunner tá ligado Eu não vou! Eu não vou! Opa! Não ia! Eu não vou! Eu não vou! Fica atrás! Eu não vou! Eu não vou! Não vai perder! Vou! Calma! Calma! Tá! Coitado, meu pai tá chorando lá, mano! Meu pai tá chorando lá, mano! Meu pai tá chorando lá, mano! Na moral, galera, eu perdi até o pique da... de fazer a live, mano! E a live tá tão boa! Eu perdi o pique, mano! Eu perdi até o pique aqui de fazer a live! Sabe por quê, galera? Eu... Valeu pra molecada aí, né, mano? Poxa vida! Vamo lá, vai! É o squad, galera! É o squad esse jogo! Vamo lá! Olha, quem puder deixar o like aí, galera, pra me ajudar! Vamo lá! Por isso que ele tava atacando fácil aí! Tá aqui na beira de um dia! E aí, Biel? Tudo bem? Red Rock! Incrível! Nossa rápida me já caiu aqui! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vai! Tá na escuta! Arthur! Arthur! Arturius! Ó! Vamo fazer o seguinte! Vamo pegar aqui pra essa vegetação aqui! Ajuda os caras na direita ali, ó! Então vai na rádio, 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 vou com você, vai. Ô, Info, desmutei. Ô, Jefinho. Oi. Sabe aqueles bugs de textura que tá dando no jogo aqui, aqueles travamentos? Ahn. O cara que tá na carro aqui comigo, ele falou que tem que botar pra você ter um tutorial. Ahn. Que você coloca o jogo pra rodar no DirectX12, pô, aí ele resolve todos os B.O., véi. Ah, é? Eu vou fazer isso, depois ele... O seu também tá? O meu tá e não tá renderizando um monte de coisa, véi. Ah, não, não, renderizando o meu tava, mas só que tipo esse B.O. de ficar travando... Pô, tava dislike, cara. Não, não é que não tá renderizando, tá renderizando. Quando você pega a sniper e puxa a scope... Isso, ele dá... Aí ele fica quadriculadão, tá ligado? Não, não, isso não. O meu, ele... Quando eu tô correndo, ele dá uns freezers de... Freezer de... É, dá uns travadinhos, uns stunterzinhos. Olha o Nicolas aí também, jogo de criança. Ah, é, pode crer, Nicolas. A gente tem que ser criança, tem que ter uma criança na gente toda vez, cara. Gente, é bom ser criança, véi, às vezes, sabia? Parece que tem uns tanques aqui atrás, véi. Oi, eu liguei pro meu pai. Pai, fique sossegado que eu não vou em lugar nenhum. Oi, obrigado, filho, que eu te amo. Não vai, não vai estar de assustar, mas não vou, pô. É isso, não vai não. Mas mesmo que não seja em nada, eu não vou só pra tranquilizar ele, tá ligado? É isso. É que ele já não queria que eu fosse, porque eu vou ter que mudar muito, tá ligado? E às vezes, no subconsciente dele, entendeu? Aconteceu isso. Podia crer. É, mas não é bom arriscar, né? Ah, é o mesmo cara? Ah, é o mesmo cara, pô. Deixa ele, então, aí, ser feliz. Vem ser feliz aí, ô. Quem que é mesmo, o LZ? Pô, galerinha, já bateu 100 pessoas na live, hein? Bom, porra, deixa o like aí, por favor, galera. 40 minutos, já quase 200 likes aí. Boa, John. O rádio tá ok de novo. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFFS. É nóis, tamo junto. Pode ser? Eu vou deixar desmontado, aí você me chama. É, eu te escuto. Tá, senão eu não quero atrapalhar aí. É, tá do outro lado, mas é um blindado. Info é gente boa, né, cara? Gosto tanto do Info, na moral, galera. Na moral, gosto tanto do Info, cara. Cara humilde, bom de coração. Cara de Deus mesmo o Info, galera. Cara, porra, admiro o Info, mano. Ah, tá desmutado? Pensei que tava mutado, pô. Pode ficar assim, que daí eu te escuto, mas você não me escuta, tá ligado? Ah, demorou. Não, não, mas aí vai sendo só live, pô. Vou ficar falando aqui. Não vai, não vai. Eu muto uma luta live, pô. Ah, mas o que eu falei é de verdade. Pensei que você não tava escutando, não, pô. Mas é um cara de Deus, mano. O lugar de colocar rabi não é ali. O lugar de colocar rabi é onde eu jogo. O cara é bom, mano. É um squad, Rodrigo, um squad. Cara, é muito louco esse jogo. Aí, rapaziada, vai ir pro seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFFPS. É nóis, tamo junto. Cara, se chegaram pra descavar aquela rabi ali, já vão tirar o rádio, porque ele tá em cima da rabi. Ô, Bonis, tá no escuta aí, ô, soldado? Se bem que já era. Ô, Bonis, vamo avançar aqui. É então, vamo avançar. Vamo avançar devagarzinho aqui. Os caras pegam lá, a gente ganha banal. A gente ganha... Se bem que não ganha, porque ele era nosso. Não, não. Tá... Tá vermelho. Vejo que já. Porra, dois pontos assim também é sacanagem, né, mano? Escavar, será? Achou? Achou, achou? É capar, botão direito. Colado, siga um supply deles aqui. Tô destruído. Eu vou cavar essa porra, não achei o rádio. Ah, demoreu, demoreu. Vou ajudar aí. Não fica... Visível aqui, mano. Senão blindado vai atirar na gente. Deixa eu tentar a vida. A gente tá aqui... Não sei o que ele enxerga aqui. Cara, do outro lado não tem nada. Dá marcação pra cavar aí? Tem que avançar lá, cavar de volta. Oi? Tô de olho aqui. Tá marcando pra cavar? Pra mim não tem marcação nenhuma aqui. Tô olhando, não tem nada não, não. Pra tirar, né, pô? Tirar, pode tirar. Não tem marcação. Não, não, não. Se não tem marcação, já... Claro, nem era blindado mesmo. Cê viu? Foi, né? Ele tá ali direto. Ah, tá ali, tá ali sim. Tá ali sim. Caralho, é o filho da puta onde tá, velho? Ah, eu quero... Quero o paretinho pra marcar, velho. Na marcação, o tanque. Tanque... Ainda bem na minha frente o líder, nesse campo aberto. Ele é igual a espírito ao lado. Vou avançar o centro norte aqui, ó. Tentar fazer o fulano pelas costas dos caras. É um BTR. É um BTR. Esse BTR que eles falam, galera, é um blindado. Eu não tô vendo ele não. Vou jogar real pra vocês, talvez. Tem. Bora, 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 bora lá. Chegou outro veículo aqui agora. É, foda. Tem o que fazer, rapaziada. Acabou. O dado... Não tem alguma coisa aqui atrás dele. O que que é não? Seminfeiadora, não sei o que que é não. É um veículo. É um outro veículo aqui. Marcos de Lima curtiu a live. Tchau, Marquinhos. Galera, 13 tickets. Tá caindo. Gostoso. Mas eu não sei, mas eu não fiz nem. Tem gente que fazer alguma coisa, hein. É por aqui, galera. Matheus Marques curtiu a live. Cortei. Daniel Lee curtiu a live. Daniel. Daniel. Walassi. Walassi. Carlos Henrique curtiu a live. Walassi. Seu Carlinhos Henrique. Seu Carlinhos Henrique. Talvez. Acabou-se. Galera, esse jogo é muito top, galera Quem puder e quiser baixar aí, ó Ele é pra PC O nome dele é Squad, galera Muito top Obrigado, Everson É da mesma empresa do Rainbow Six Acho que não, cara Esse jogo aqui eu nunca tinha ouvido falar Eu nunca tinha ouvido falar, cara O time russo agora, galera Tá no time russo aqui Nem Lima curtiu a live E aí, Nem Tudo bem, Kri? Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GF FPS É nóis, tamo junto Tá João Freires curtiu a live Ô, João E de médico Wellington de Almeida curtiu a live Wellington Joelson NVS curtiu a live Ô, João Oi, João É o som Fabrício Machado curtiu a live Ô É o squad, William É o squad, mano Volta Walter Miskita curtiu a live E desfazendo, mano Sou novato, hein, meu Eu não sei Eu ia gostar Eu vou junto aqui, sou novato Eu entendi Eu sou novato no jogo, então Se eu pegar a liderança aí, vou Quem sabe liderar, mano Se não, eu vou desfazer do grupo, velho Erick Felipe curtiu a live Ninguém? Jorge Cardoso curtiu a live Agir Ô, nós vamos precisar de um líder de combate, rapaziada Roberto Carlos curtiu a live Não sei liderar, não, mano? Beterson Claudio Não sabe liderar, vai lá, meu Eu não O negócio é matar Adriano Bueno curtiu a live Vejo o canadense e australiano passando, eu mando pra vala Bora Bora, bora ô Mohamed Cola, 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 cola Mohamed Servidorzão BR aqui, hein Servidorzão BR Servidorzão BR vai comer solto agora, galera Vou com uma K-74M, hein, galera Munição Sete Aí o Enzo é o comandante, ó Boa, comandante Sim, 100% É, eu teste em rádio, como que tá o meu rádio aí pra vocês, 100%? Davi Justo curtiu a live É, tava com um pouquinho de eco, né? Um equinho, né? Inicio Ares dos Anjos curtiu a live Mas dá pra compreender É que eu coloquei um efeito lá na voice meter Que eu tô streamando É isso aí, tá se inscrevendo? É isso aí, tá se inscrevendo? Dondon curtiu a live Qual, 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 corre Não entrei, pô, não consigo Felipe Edom curtiu a live Não tá indo, não tá indo Não tô conseguindo pegar, pô Tchau 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 Gabriel Peloso curtiu a live Ah, boa, boa, boa Já foi Já tô aqui, ô, comando Já tô aqui William Dias curtiu a live Felipe Guimarães curtiu a live Não, vai lá, vai lá, não, vai lá Não, vai lá, não, vai lá, vou no piloto Guimarães curtiu a live Não, tanto faz, tanto faz Viu, mas deixa eu falar É, eu tô com uma arma sem escopo Eu posso pegar o escopo lá ou não? Aí vai ficar sem escopo mesmo É sem escopo Ah, não, demorou, não, demorou Vou lá, vou no piloto Vamos lá, ajudar o time Opa, ajudar o time, bora Doni Doni Alves de Souza curtiu a live Cara, o jogo é muito tático, mano Muito tático Não, não tô no piloto, não É o Renan Acho que é o Renan que tá pilotando Não, não tô no piloto Comando, Renan Essa metradoria que eu tô aqui É só, é, ponto cinquenta Tá, tá, não, entendi Entendi, depois eu aperto espaço Pra transferir a mira Se for tanque Demorou, tá Tá, demorou Não, cem por cento Não, cem por cento Aí eu passo a mira pro comandante Eu tenho que exportar pro cara E passar a mira É pela esquerda Acho que você vai bater Acho que você engancha se for aí Ah, não, tem estrada Tem estrada É muito louco, é muito louco O som dele é muito legal Tô mal também Tô mal acostumado Aterar com o T-72 Peraí 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 Papo é gigantesco Hein, galera Eu tô que nem aquele cara lá Aquele do tanque lá Que tava cantando lá Vocês viram aquele meme Do cara lá na russa Cantando em cima do tanque lá Cantando funk Eu tô igual aquele cara lá Mesma coisa Vocês viram aquele meme lá O cara de boa cantando Andando no meio Lá da guerra lá Cantando funk Em cima do tanque É a posição que eu tô aqui Eu tinha mutado Eu tinha mutado o áudio Sem querer Ô, comandante Hernan Eu tô dando zoom também Pra ver se eu pego mais longe Quem mais Tem visual de inimigos Não, cara Não, me dá muito sangue Se a gente não é bota Vai demorar um pouco Mas se a gente encontrar Vai encontrar provavelmente dois Ou um, tá ligado Ou um 30 De nada Positivo Que aceler Olha aqui, que é um me Galera, é importante o like Compartilhamento, galera Vambora Vamos fortalecer o jefinho Vocês tão gostando, galera? Quero... Pô, sword Zone, sword Zone, pô Queria mudar um pouquinho Não, não Ninguém formou nenhum blindado Será que eles têm no poder Então Pode ser Mas tem no poder Só adiante Mas bandeira, mano Eu vi, já que não foram por fora Se eles informaram Que tem blindado Ali que o Valt Vai direto pra bandeira Ah, dá suporte É, então É, mano Carlos Eduardo Ferreira Pacheiro curtiu a live Ó, blindado, ó Ó, blindado Inimigo aqui na frente, ó É... É aliado É aliado Não tem visual Não tá aliado Aliado, tá É, que não explotou pra mim Ah, entendi Ah, positivo Ah, pra confirmar Abre o mapa Pra não... Pra não dar ruim Entendeu Ah, entendeu Entendeu 100% Lógico Não, obrigado, irmão Pode ficar aqui Ah, direito, direito, direito Tá, aqui é o mapa Pode ficar, tá, obrigado Vamos ver aqui Nessa punha aqui É Vamos aqui, como é que? Tá um pouco mais reavontajado Aham Aham Opto, vem Já passou Já passou Já passou Já passou Já... Ah, ele tá passando SE 130 Fica de boa aí Não, eu vou ter que desembar um pouquinho Tá de boa aqui agora já? Agora tá Agora tá O Prima, ele vem com o... Não vai ser Pode desembarcar, Renan? Um pouquinho? Não, não, não Tá, agora não A gente não sabe A gente tá blindado Tá, mas toma uma porrada E vai de volta Só pode desembarcar A gente sabe Onde que o drone tá pesado Pô, o Zoom pesquisando Nossa, foram os dois Foram marcados Vamos lá pra frente Vamos, vamos Vamos seguir os caras aí Vamos atrás, então Vamos atrás É, vamos tentar pegar Cara, que louco, né, mano? Que da hora O áudio do pelotão Tá sendo legal aí Pra vocês aí Boa noite, Jeff e Eric Tudo bem? Bora, Cleitão Galera, vamos bater os 300 likes aí, galera Falta 89 Todo mundo na live, hein, galera? Tem 70 pessoas aí Deixando like Pra me ajudar Cleiton Martins curtiu a live E Veraldo Souza curtiu a live Ela é muito forte, saiba aqui, hein? Tá saindo o áudio dos caras aí Legalzinho, do comandante, galera? Boa, galerinha Deixando like aí Tamo junto Será? É, realmente, né? Claro, né? Agora as águas Agora tem umas que é mais funda agora Antigamente, não era? Posso ter vivido aqui, mas rápido Não, não era por legal Antigamente, essa água ainda era muito funda, não Porque não tinha veículo anfíbio Outra verdade, né? É O servidor é full online, galera Não tem boot É tudo jogadores mesmo Aham Marca com errada Vai direto a um, gente? É, por favor Para Vai um Tare Silva curtiu a live Deixa atenção na marcação de ataque, viu? É, mas atenção na marcação de ataque Sim, marcação de ataque Ah, marca de uma live Ele mesmo vai esbarro os ramos curtiu a live Marcação da pele É, é Aifir Moraes curtiu a live É, tem dois blindados aí Marciados aí na frente, tá? A direita Aifir Moraes curtiu a live Parou, 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 parou Da ré Ele tá pra cá Vai reto pra cá Vai reto pra cá Anda reto pra cá Tem visual ainda dele Ó, tô vendo fumaça lá já Enrola um pouco da direita Enrola um pouco pra direita Chegando os blindados aqui Agora vai começar o cor Aí, parou, parou, parou Pegamos um Ó, tá gostado Tá gostado Fábio Mendes Rodrigues curtiu a live Esquentou, esquentou Esquentou Nicolás Vieira Nicolás Vieira curtiu a live Não, ali, ali Ali o do 78 é aliado Só tem, é, é, veículo pesado Castor de Andrade curtiu a live Posso lá Nossa, já foi pro caralho Estão reparando ali Paulo Rogério da Silva curtiu a live Tem o APC dele Nossa, APC já foi pro caralho lá Júnior Marinho curtiu a live Calma, tem mais um, tem mais um Volta, volta, tem mais um Então, só tem mais um Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Giovanni Silva curtiu a live E tem a dois Dois quadro, Nicolás É, também eu perguntei Achei que eu tinha perguntado Ninguém respondeu Agora responderam que tem mais um Anacletos, Santos curtiu a live Algum lugar, dois comprou Um, dois jogou, tá Dois, tá só assim, contra ele Tem o visual Nossa senhora Tenta achar pra mim Tenta achar pra mim Não tô achando Nossa, foi de e-base Nossa, foi de e-base Foi de e-base Foi de e-base Jefinho Bease Paulo, o editor curtiu a live Tá spawnando Onde veio, Renan? 20 minutinhos agora Os caras não estavam atrás, Jefinho? Os caras não estavam atrás, mano? Tava atrás, tinha um tanque Anar atrás também Olha lá, marcado no Charlie Ali, ó Luiz Gustavo Siqueira da Silva Curtiu a live É aquele que eu falei Que vocês falaram Que era aliado Não era não, pô Alexandre Não era, que era ali era Não, o caso aqui Na nossa esquerda Na frente era É aquele cara Um saiu atrasado da base É tudo Vamos fazer assim O... O que é que é que é que é que é Te ver Médico, que é que vou de médico Pode fazer que não tem suplê Não, segura aí Não, segura aí Antônio Moraes curtiu a live É, Antônio, eu fiquei em dúvida Se eu vou fazer uma rabo de ataque Ou ir lá pra frente E fazer um atol Cara, só atol Tá ligado? Vai lá, mano Não posso Vai Se você conseguir Vai, então faz assim Bora nós três Pega o engenheiro aí Na rabo de F5 O pai que explodiu Nossa Vamos tentar pegar esse daqui Vou marcar Essa é onde? É F5 Eu vou tentar recuperar aquele... E suplê Ah, é o da Marco Onde vocês vão nascer? Eu não... Cara, tipo, eu não tô entendendo, véi Tipo, a voz do squad tá saindo só na esquerda, mano Do fone Tá ligado? Não tô entendendo Enquanto do jogo em si tá saindo normal Depois viu qual é o negócio de sombra Vê se não tá... Tá um lado só, tá ligado? É sério E como? Vocês respawnam aonde? Aonde é? A gente respawnam aonde, cara Ainda não? F5, F5 Como assim F5? Ah, é... Marcação Lá em cima, ó Se você vai ver do seu mapa Você vai ver que tem letra e número A letra é F E o número é 5 Ah, tá Caralho, mano Perdeu a porra do seu relí Vai, vai ter... Caralho, cara A CIDADE NO BRASIL 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 Carlos Henrique curtiu a live Foda 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 não é parceiro, é parceiro, calma calma eu vou tá bom Caralho Nossa, irmão. Tancão já era. Filma as lives dos americanos que levam o jogo, o Moss. É aqui também, cara. Segredor BR, os caras levam, mano. Salve, NP. Cara, eu vou de médico aqui. Eu vou respawnar de médico. Fátima Aparecida curtiu a live. Fátima Aparecida. Mano, ainda agora eu acabei de olhar, a gente tava com 151, a gente tá com 141. Marlene Coutinho compartilhou. Obrigado, Marlene. Marlene. Marlene, Marlene, Marlene Coutinho. Marlene Coutinho. Marlene Coutinho. Leonardo, Correa, Victor curtiu a live. Marlene Coutinho. Marlene Coutinho. Ô, cobrada, tá me escutando aí? Obrigado. Contato SE 121, galera Infantaria 121, aqui, ó Oberto e Sousa, o Tio Adão Oberto e Sousa, o Tio Adão Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GFPS, é nóis Segura, 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 segura Segura aí que eu vou chegar, segura aí que eu vou chegar Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GFPS, é nóis Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GFPS, é nóis O cara do helicóptero me jogou no meio da atilharia aqui e pudeu tudo Smoka aí, smoka aí, ô médico, smoka aqui pra nós Eu vi, eu vi Eu preciso de kit, cara Tem kit aí, cara Quando você morrer aí, é nóis também, tá? Tá, tá, mano Porque a melanda, eu sei que é bem-vindo Sim É, não, é realista demais É, não, é isso, né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ele tava na casa, ele tava na casa, então. Tchau, Brunão. Valeu, valeu. Eu tenho um kit aqui. Segura, rapaz. Segura, calma. Marcos Paulo Pinto curtiu a live. É difícil de morrer, hein? Pronto, vem. Pega um, surfeita daí. Tchau, eu te ensino. Boa. Que o Mir Santos curtiu a live. Alguém tem smoke aí, alguém tem smoke aí. Eu não sei que consegui entrar na vida. Passa de caraca aí na desfile. Nossa, corre, corre. Tentou que correr, corre. Tá chegando o tanque aqui. Tá chegando o tanque aqui na desfile. Vou agachado. Fica, fica. Pessoal, coordena aí o seu esquadrão. Pra atacar a Skull. Tem que dominar a Skull rápido. Calma aí, tipo, vai tentar caça. Eu tô chegando aí. Ô, Scooby, tem smoke aqui? Me ajudar? A gente tá tentando montar uma rabia aqui em village, mas não tá dando muito não. Eu tomei, mano. Saca, tomei, mano. Tomei, cara. Tomei, fui levantar o menino aqui. Você tá morto? Tô morto, tô morto, tô morto. Ah, não, mano. Tô cara. Tá cheio de nego daí. Dá pra chegar aqui? Dá pra chegar? Foda que se você morreu aí, deve ter um monte de cara que não mata, né, velho? Rodrigo Augusto de Jesus curtiu a live. Oi, Rodrigo. Já orienta aí, pessoal. Tomei que pensar que dois tics que você salvou, cara. É uma coisa que duas mortes. É, eu perdi. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Tô deitado, mano, não demorou muito Cara, esses cara tá em... E... 093 E... 093 Ó, eu tenho um T-72 nasceram em 30 segundos, né? Ô, tio, dá pra chegar aí? Eu acho que não é Steam, ô, Bruno Tô em Pabllo, que tua, gole Então, tchau 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 Tá liberado, tá liberado Boa Boa galerinha E aí Bruno, tudo bem galera Esse jogo pra galera que tá perguntando aí Esse jogo pra galera que tá perguntando É o squad galera, é o squad Boa Maurício Tudo bem, obrigado Bruno Tá chegando os 300 likes já aí galera Fazer a boa Próximo mapa aí Galera, pra quem que tá perguntando Tá curioso sobre o jogo Aqui não tem que ficar escondendo o jogo não Esse jogo chama squad Tá, é um simulador de guerra Ó, vamos escolher aqui ó Rússia ou britânico Vamos nos britânicos agora É um jogo de simulador de guerra Ele tá na Steam galera Eu paguei, acho que ele tá na promoção Agora ele tá custando uns 70 reais na Steam Tá, é um simulador de guerra galera E aqui o pessoal é muito tático, entendeu Você tem que jogar quem fosse Que nem não ia errar mesmo, tá ligado Não tem conversa Não tem conversa Tem que ser um Não, mano, tá aqui ó Eu nem vou criar pilotão aqui Porque se criar o líder aqui Tem uma obrigação Tipo assim, ele tem que fazer muito pelo time Então não é qualquer um que pode ser pilotão Vou entrar nesse aqui ó Fazer um quadro só Rodrigo de Jesus curtiu a live Ô Rodrigo Ô Rodrigo Ô Rodrigo Beleza, mano Belezeira, tenho Tenho Vou baixar lá Baixa assim que é legal, mano Bora, Thiago Vamos lá, galera Mas esse jogo é muito real, né Eu tô jogando com o Info também Ah, o Hell Let Loose Mas só que o Hell Let Loose Ele é Segunda Guerra Mundial Muito real também Esse aqui Esse aqui É mais guerra moderna Guerra atual Qual que é a mensagem Não copiei o comando Ô Jada A ideia é nós pegar Ronaldo Ele curtiu a live Fob aleatório Eu só crio Perde bandeira Pegar a primeira Nós vamos pra segunda Aí sim Nós criamos uma rada Tá bom, uai Se matiu Você é o que manda Fob aleatório é foda Às vezes fica muito longe Da bandeira Bora lá, então Bora lá, galera Passando a caos Menino aí, ó Quebrou o meu Não é grande Mas é grosso E aí É o famoso Vareta O japonês Aí, meu O japonês É o famoso Vareta E aí, Bruno Bora Os caras zoando Aqui no Vai, guerra, hein, galera Bora E aí, Regis Tiago Modéu Curtiu a live Nilson Milnei Curtiu a live Tem até mortis É, tá vendo? Sério? 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 35 quilômetros Eu acho que é Não é o maior É, mas é uma É É É É É É É Olha lá. Aí, aí, aí é o fim, hein, mano? Levanta aí, pai. Alguém quer ir no piloto aqui, que eu tô conversando com os outros comandos lá. Cara, eu não tinha que estender lá o Anjulo não. Porra, tá madeira pra caralho. Alguém quer ir no piloto? Eu vou, eu vou, eu vou. Tê alegre, hein. Piloto. Ela tá ligando grande, tem que ser piloto também, né? É. Tem que fazer várias opções. Exatamente. Se eu brushar, pelo menos, tem que fazer uma coisa diferente. Não, entendo que você tá falando de ser apetando, né? Como é que você conseguiu sair de volta aqui? Mais nada, você não vai pegar aqui. Desclarando o objetivo. Um desculpa, que te bateu aqui. Vai, uma, dois, três, três, três. Ah. É, sai, você. Tá marcado a próxima bandeira aí, tá vendo? Só sumir lá. Aí, ó. O Maurício! O Maurício! Boa, cara. Bora lá, galera. Bora, bora, bora. Galera, falta um pouquinho pra te bater 300 likes já, galera. 281, vambora. Boa, Daniel. Seu Vitor. Valeu, 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 Magno. É o servidor... É o BR, o único BR que tem aqui, Bruno. E aí, Daniel, beleza? Aqui, Lilia? É o BR, o único BR que tem aqui, Bruno. É o BR, o único BR que tem aqui, Bruno. Bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel. Eu acho que a gente devia descer um pouco Descer um pouco antes aí, pô Para aqui, ó Vamos a pé, pô Vamos a pé Vamos a pé Vamos a pé, é, vamos a pé Não, não, não Não, pode ir, pode ir Não, se fosse vida real Eu já estava lá em casa aqui Estava lá no mato, escondido Na moita Estou com uma 3060i Instalar no PC, roda de boa Eu estou com uma 3070, roda de boa 3060, pô, de boa Já pulei, já pulei, já pulei É possível, já pulei, já pulei É possível, já pulei É possível, já pulei, já pulei É possível, já pulei, já pulei, já pulei É possível, já pulei, já pulei É possível, já pulei, já pulei É possível, já pulei É possível, já pulei, já pulei, já pulei Vamos lá por aqui, vamos ver Libera aí o caminhão Tá, me libera aí, pera aí 3, 2, 1 Rapaziada, o engenheiro coloca a mina nessas ruas aí, faz favor, velho Eu tô indo, tô indo, mas só que tem inimigo aqui aonde eu tô, velho Oh, vem pegando esse caminhão aqui, ó Tinha caminhão daqui, mano, vem da rua aqui, ó Vai passar um blindado aqui, que é Peraí, gente, aqui, tem gente, aqui, com mais caminhão Vai passar um blindado aqui no caminhão É inimigo a oeste de vocês, aqui, ó Na posição do caminhão, matando o caminhão Alô, como vindo aí Tão, �cione Caraca no capacete aí, não é, tá aqui no fundo eu gente aí botar quase vocês Quase vocês Tão cadera, que tá puxa Tão cadera aí Tão cadera aí Tão cadera aí Tão cadera aí A bola de Alnizio curtiu a live Ah, tá louco, mano Tomei, tomei Contato aqui na ponte Os caras já atravessaram a ponte Ô Scooby, consegue dar um help aqui? Ah, o tio do meu lado aqui O tio do meu lado aqui, ó. Tipo, não. Vai ser eu, velho. Eu entendi. Eu pedi um cara comigo aqui pra cavar umas 50, velho. Eu tô de merda. Se ele levantar aqui, o tio, eu dou um lock-out pro screen, né? Desse lado, não tem ninguém aqui, ó. Alguém pode chegar desse lado aqui? Qual o lado? Aqui, ó. Tô comigo aqui, ó. Tomei, galera. Não aberto ali. Me rasgou. Não, velho. É difícil aí, ó. Tem sniper convidando a gente aqui, hein. Cadê a marcação da LV? Tomei. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Tá aqui em cima, tá aqui não. e tá aqui em cima. Nossa Senhora, cara. O cara tá em cima aí, tá em cima aí, vai bloquear a rádio Essa passão, a inspeção, beleza Nossa senhora, pai O cara não consegue passar ninguém aqui pra montar as coisas pra ajudar desse lado da ponte Anderson Oliveira curtiu a live Anderson, obrigado Giovanni Eu tive que passar aqui no Tafo Bichal, eu vou xingar os caras que mandam pra cá A gente já foi de vez Renan Alfieri curtiu a live Eu fui de base Onde eu morri aqui já tem Essa boleira aqui já era, vai cair A rádio tá ativando de novo Mas como foi que esses caras não acharam esse rádio, velho? Bloqueou de novo É Tá bloqueado logo Rei do lobby curtiu a live Tão tomando a bandeira Rei do lobby Vem aqui Agora deixei reserva isso aqui Botei o pitinho aqui no caminhão Já que vamos cavar o rádio Só reparar Você vai jogar pra outra bandeira? Sim Agora eu vou mostrar o mecânico Vinicius Pereira curtiu a live Você quer relógio? Pode rever a pipa Pode falar Já sobe Vai acelerar Pessoal, entra ai o caminhão Líder, faz o PK Eu vou atacar ele com tudo Tá bom então Toda vez eu vou em pé Tá cheio Marlon Júnior curtiu a live Vai, toma aí Tem mel Mel beca Danilo Raman curtiu a live E aí Daniel, beleza mano? Opa treta galera, opa treta Meu beca Vinicius curtiu a live O meu beca Ele nem sabe o que nós estamos fazendo Quem entrou? Esse nó aqui Não 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 entrou Ganhou Ganhou GG Easy E aí Sim Eu vou te falar Mas eu vou te falar Eu me não sei não E aí E aí O que que eu assim O que que eu vi Só esses tipo Históricos Mila só se for E aí Que igual a tropa aqui galera Cadê aí, Marlô? Fábio Machado curtiu a live. Isaias por esse segundo curtiu a live. Alôzinho Júnior curtiu a live. Tá lotado aqui, irmão. Squad, é isso aí. Tá aqui, mano. Ó o treta aqui, mano. Garcia. É legal, vou flanquear esse católico aqui. Luiz da Costa, curtiu a live. Vamos, vamos. Como, mano? Como? Que mentira, Joe. Cara, era. Não foi o que marquei não. Nem cheguei a ver esse aí. É o squad, ô Wagner? Vou, vou. Ah, mano. Respawnar. Ah, mano. Eu acredito, cara. Pô, tava num franco da hora ali, ó. Ele já caiu lá. Tchau. 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 Oh, libera o caminhão aqui pra mim, por favor. Tchau. 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 Seu nome é Gabriel. Luiz Mendes curtiu a live. Já está caindo a defesa. Vou pegar uma estradinha aqui e vai embora. Oi, Roberto Nossa Tem dois tanques ali, galera Roberto Júnior curtiu a live A de Axon Silva curtiu a live Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GFMFPS É nóis, tamo junto Junto, galera Tem um sniper de marcas na casa aqui Tem um tanque aqui, galera Valdeci de Xangô compartilhou Valdeci Cara, que timezinho de merda Cara, não sabe fazer nada, velho Todo mundo fora do lugar Não tem fobia Não tem fobia de backup Não tem nada, cara Caralho, deu ruim Cara, banco, tá caindo pra gente aqui, velho Tem eu e outro cara aqui, hein O problema é que lá tá caindo já Lá já ficou branco já A gente perdeu a fobia agora Não Tá favorecendo só a gente aqui, pô Se tiver mais gente pegando aqui do que lá Acho que dá pra passar ainda Ai, tomei uma, mano Ah, Valdeci Que tapa que eu levei, mano Cara, tem muita gente aqui, eu acho, velho Já era, mano Senta, gente Todas as pessoas tem lá na bandeira também Na nossa lá Aí a gente conseguiu Eu consegui branquear isso aqui E pegar a de lá e essa aqui Ah, cara Tem troll aqui Olha esse time Nossa, fobia de defesa Tinha um cara atrás do rádio do Chicago Ninguém Mataram o cara, dá pra salvar Tô salvando aqui Pode deixar, eu tô de médico I don't feel so good Tem esquadra também Pois é, deu boa Aí você tem que pegar aquela bandeira de volta Forne Tô guardando pra lá Pega um guarda aí Faz outra fobia, cara Tem dois logs largados aí no meio do caminho Pegar esse caminhão aqui, velho Tem cara aí Tô levantando Pode deixar, pode deixar, pode deixar Pode deixar, pode deixar Matei, matei Rapaziada, tem que ficar agora aqui Na porta do rádio Tá, não tem que passar por aqui Acabou meu kit, galera Acabou meu kit Vem aqui, levanta o menino aqui Nossa Nossa Ah, foi de vez E aí, mineirinho Belezeira, mineiro Baixa esse jogo aqui, irmão, pra não jogar Tem como dar um help aqui Onde ir mais? Graças a Deus Bom demais, graças a Deus Bom demais, graças a Deus Bom demais, graças a Deus Tô sem kit aqui Eu tô sem kit Tá ruim, graças a Deus É da hora, mineiro É da hora esse jogo aqui, mano Mano, esse eu tô Vou pegar um Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada A bandeira lá Tem que pegar um kit de líder lá Já peguei Pegou, peguei Ah, pegou, pegou Beleza, beleza Beleza, beleza Ah, nossa Pusca Agora eu tô com o médico Eu respawnei aqui na base, libera o blindado aí, ô comando É o squad, menino É o squad, menino E aí, eu tô com a bandeira de defesa Eu tô com a bandeira de defesa Eu tô com a bandeira de defesa Na Steam, menino Na Steam Na Steam Carlos René curtiu a live Seu Carlinhos É, eu tô vindo da base lá Peraí, comando Tô chegando Vou pegar a tropa ali, galera Pra gente, pra, 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 pra Treta lá Tô vendo a rabo dos caras aqui em cima da frente, eu tô com a arma Pode ficar Pode ficar Pode ir, pode ir Pode ficar É, 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 vou pegar esse cara É, é, vou pegar esse cara Pode ficar Não precisa Obrigado Obrigado Pesadinha Vem чib O rapaziada tá próximo aí, tenta entrar na área de f***, não tem que seguir, arruma uma casa, uma pução pra dentro da área de bandeira e fica dentro. Ô, 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 tá doido? Bora. Vai pra ali, vai pra minha marcação, pode ir aí, pode ir pra ali. Para aqui, para aqui, para aqui, vou botar um ralinho aqui, deixa eu botar um ralinho aqui, segura aí. Eu vou botar um rádio ali, galera. Pode ir pra frente, pode ir pra marcação ali, vamos parar ali de frente pra rabo deles. Tá bom aqui, tá bom? Pega direita, direita. Direita, direita. Vai seguindo por aí. Parou, 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 parou. Parou, 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 tô vendo a rabo deles. Vai pra frente, vai pra frente. Um pouquinho. Aí, 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 parou. Tá, olha né, galera. Mas é, tenta te cagar com a rabidez aí, tenta te cavar aí. Só tem medo, só, deve perder a tua. Tá bom, tá bom. Boa, boa. Tchau. 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 Tô cavando Rapaziada Avança pra lá, vai te dar ajuda de cavar Ajuda a descavar lá Um da Couveia e o outro descava Tefinho Oi, então escuta Avança lá, pode avançar lá Para, tu corte, corte, corte Frente Peguei um Aqui na frente, na frente, na frente, na frente, aqui Aqui, ó Tu operei, tu operei Sai daqui, sai daqui Tem que tá aqui atrás Na frente, ah, não Caminho Pega direita, direita Tá bloqueada a rua, hein Tá bloqueada a rua, hein É, eu volto, volto, volto Pega e volta Pega e volta Pega e volta Vai pro lado, vai pro lado Vai pro lado, vai pro lado Eu tô givando, tô givando Ele perdeu a gente, vai, 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 vai Ele perdeu, ele perdeu, vai, vai, vai Vai embora, vai pra cá, ele não vê a gente Eu vou sair Eu vou sair givando, pô Ô, Jeffinho O jogo aqui no DirectX12, mano, ganha uns 30, 40 FPS, velho Sério? É, o tanque tá marcado Não, eu tô mentindo Eu vou instalar ele Vai embora, vai embora, vai embora É sério Cara, você viu o que eu fiz? Eu givando o tanque, cara Eu não fiquei givando pra um lado ou pro outro ali, ó Ele não viu A gente tá sem ganha A gente tá sem ganha, tem que botar pra base com esse carro Tem que botar a base, tem que botar a base 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 Fala o seguinte A gente vai parar aqui, ó Ó Nós vamos parar com o carro aqui Nós vamos prosseguir pra essa bandeira aqui Rapaziada, a gente tá no ataque aí Vou pedir um favor Quem puder voltar E vir pra bandeira de defesa nossa A gente tem que tomar a bandeira de defesa de volta Quem tá aí no ataque já mantém aí no ataque Pode ficar aí Mas quem morrer Nasce base e depois vem Que aí pega carona com o helicóptero Quem tá no ataque aí só mantém o perímetro aí no ataque aí Para perto, para pra que isso? Bora lá Para não perder minha infantaria que tá... Tu no apoio aqui, ô Marato Taque traqueado, taque traqueado na minha posição Uma beca Boa Na pareidinha Ele me pegou, ele me pegou Marquei no mapa, avisa pro pessoal que ele tá traqueado aí Deixa que pegar o mapa do comandante Acho que é das costas, hein Das costas É não, o helicóptero não está tirando em vivo O nosso helicóptero não está tirando em vivo Fica adentro, fica adentro, marca no respawn Quem nascer aqui tu mata, fica aqui ó Não, é o seguinte, tu vai descavar, tu descava Eu estou com o centro, vai descavar Sai daí, está na frente, está na frente, vai sair soltado Descava, descava no canto, no canto, no canto, no aparelho Vai escavar, assim? Vai escavar Eu sou meio novatão no jogo, é descavar e botão direito, né? Para arrebentar Isso, isso, para arrebentar o botão direito É descavar, é cavar e descavar então Pode descavar, pode descavar Vigilando, espera aí Fica dá Fica dá P freelancer Como que você fez o DirectX aí, Info? Eu tô fazendo agora É mole? É, é chatinho, mas dá pra fazer aqui No COD, no COD eu... Eu só põe um comando lá É... 4, deixe zone Lá eu uso 11, ele vem com 12, eu ponho 11 Aí ele pede pra descer, hein? Anime Apaga esse aqui e põe 144 Salve Frame limited Frame rate limited, boa O lance lá do meu pai, eu não vou ir só pra nem encanar ele, pra ele não ficar nervoso Não é, porra, quase assim Esse é lá de casa, gelado, coitado Ele tava dormindo, veio... Falou que o som foi muito real Não, mas pra mim é quase isso aí mesmo, Luiz Você acertou, quase acertou, zoando Caraca, os caras usam o Ford de 90, mano 90 É, deixa pra conseguir ver os caras Olha aí, ó Eu tava 90 O miserento, os caras não largam o código, velho, é pra você pôr, mano Será que não põe, não deixa porque não pode, será? Será que não põe, não deixa porque não pode, será? Eu tô indo em direção a marcação a pé É, o meu sonho era que tivesse Beleza, já vi Dá, dá pra jogar, Luiz, dá sim, mano Rafael Souza curtiu a live Ó, Rafael Vamos ver se tem alguém... Ah, aqui, ó Ufa! Aí, ó Mama Finalmente, alguém que fez a boa Então, onde é que vai? Vem aqui no nice team Hell, let loose Pessoas, propriedades Em geral, né É, em geral Aí bota o código aqui E aí, Reinaldo Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aí Vocês usam o FOV quanto? 120? Não, eu uso o meu nozinho É, é? É, eu coloco 65 75? Sério, mano? O meu tá 120 66 Vou baixar o meu Número par É, porque... É ruim de ver os caras, né, meu? Deu muito alto o FOV, né? Ah, não, não, não 96 Ah, 96 o... FOV É, mas eu uso 96 A farm faz um tempinho já Não, meu monitor é 1080 Pois que a gente nunca... Foi mal 80 O... O padrão que a galera usa aqui Que é de FOV? 120? Qual que é o padrão? Não, mas... O que você tá parando lá atrás, cargolzinho? Eu parei na última Vou baixar o FOV aqui, cara A FOV mais baixa O que você tá!!!!!!!! Lindsay M turn yo Alauto Olha, oần Kobe OAN É OAN 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 Olha o nosso carro aqui, olha. Olha o nosso carro, tá aqui ainda. Calma, o cara caiu. Calma, B. Fichar aqui, não. Calma. Pegou o cara tentando sair com a loja deles aqui, olha. Pegar logo, vocês vão perder, né? Vai. Vou falar que vai pela esquerda aqui, olha. Vou falar que vai pela esquerda. Vamos passar. Paulo Silva curtiu a live. Peguei contas mania, hein? O Atal. Fica entrando a bandeira, mano. Tá pegando a bandeira. Eu acho que eles escavaram a nave, cara. Não, eles escavaram não, a nave ainda tá aqui. Vou impedir. Vou pegar o perímetro. Vou pegar o perímetro na circular. Beleza. Vou fazer essa nave. Tenta. Peguei um. Peguei esse que tá dando bala aqui, olha. Peguei esse que tá dando bala aqui, olha. Peguei, caiu, caiu, peguei. Nunca se ele, curtei o avalão. We're in danger of being overrun. Peguei, rapazada. Valeu, valeu. Galera, quase 400 likes já, hein, galera. Show de bola, galera. Bora lá. E couro. O... Eu... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto